Beneficiários do Bolsa Família vão receber 13º salário este ano. Ministro da Economia volta a defender a reforma da Previdência a prefeitos de todo o país na marcha dos municípios. E veja também, novo ministro da Educação toma posse e promete melhorar os índices da educação brasileira. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta terça-feira, 9 de abril. Prefeitos, vereadores e secretários de todo o país estão em Brasília para mais uma marcha em defesa dos municípios. O repórter Pablo Mundim acompanhou o evento e conversa com a gente agora ao vivo. Olá, Pablo. Boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que acompanham a NBR, a TV do Governo Federal. Esta marcha à Brasília em defesa dos municípios acontece todos os anos, desde 1998. E é um momento de articulação entre os gestores municipais com o Governo Federal e o Congresso Nacional. Pela manhã, durante a abertura do evento, que reúne mais de 8 mil prefeitos e secretários de todo o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as ações do governo, como o programa Bolsa Família. Vamos ouvir. Nós somos defensores do Bolsa Família. Tanto é que anunciaremos o 10º terceiro amanhã. Mas o que tira o homem da situação difícil que se encontra, ou a mulher, é o conhecimento. E a repórter Luana Karen acompanhou a participação do presidente nesse encontro. Vamos ver a reportagem. Auditório lotado. Mais de 8 mil líderes municipalistas, entre prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais, estão em Brasília para apresentar reivindicações ao governo federal. Entre elas, dois pedidos principais. A distribuição de parte dos novos recursos arrecadados com a seção onerosa do petróleo na área do pré-sal para estados e municípios, e a reformulação do Pacto Federativo, que distribui as responsabilidades entre União, estados e municípios. Além das reivindicações, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios declarou apoio à nova previdência. Se como agentes locais, como os gestores públicos, nós quisermos terminar o mandato com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de equilíbrio, essas mudanças são necessárias sim. A nova previdência está sendo analisada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Também presente a marcha dos prefeitos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, destacou a importância da proposta. Se nada for feito em relação à previdência, que também impacta estados e municípios, nenhum de nós, políticos, vai conseguir sair na rua nunca mais. Por uma questão muito simples, só no governo federal, o aumento real, o aumento líquido da despesa previdenciária é todo ano na ordem de 50 bilhões de reais. Imaginem vocês, prefeitos e prefeitas, se nós tivéssemos todo ano mais 50 bilhões de reais para repartir com vocês e com os estados brasileiros. A 22ª edição da Marcha dos Prefeitos acontece na semana em que o governo federal marca os 100 dias da nova gestão. Presente na abertura do evento, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a necessidade de se aprovar a nova previdência como um indicativo para o mundo de que o Brasil está disposto a colocar as contas em dia. O presidente também falou da importância de investir em ciência e tecnologia para que a economia brasileira não dependa tanto de commodities. O Brasil tem que investir em ciência e tecnologia e temos aqui um homem formado pelo ITA, um homem que é orgulho de nós brasileiros, nosso astronauta Marcos Pontes, que em viagens fora do Brasil busca parcerias na questão de ciência, tecnologia e inovação, que isso que pode nos tirar realmente da situação crítica que nos encontramos no momento. O presidente Bolsonaro também declarou apoio à proposta de emenda à Constituição que acrescenta um ponto percentual ao fundo de participação dos municípios. Queremos dividir o pouco que nós temos com vocês com o Pax Federativo. Como disse, quem me antecedeu também, conversei com o Paulo Guedes ontem, deu sinal verde, vamos apoiá-lo na majoração do Fundo de Participação dos Municípios com a emenda constitucional. Somos todos iguais na busca de um mesmo objetivo, que é o bem-estar da população brasileira. Também subiram no palco os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e da Cidadania Osmar Terra. O ministro Luiz Henrique Mandetta destacou as ações do governo na área da saúde. Uma delas é o financiamento em dobro para as unidades básicas de saúde que ampliarem o horário de atendimento. Atualmente, essas unidades atendem durante 40 horas. Com a medida, o governo prevê que a população tem acesso a serviços básicos, como consultas médicas e odontológicas, durante os três turnos. O ministro também anunciou a doação de 353 veículos para estados e municípios, com o objetivo de fortalecer as ações de vigilância em saúde. E defendeu a permanência de médicos em locais onde a população mais precisa. Vamos ouvir. O critério é a equidade. Nós temos que ir para onde falta mais, para onde tem maior dificuldade. Então, primeiro, abre as cidades de perfil 8, localidades de difícil acesso. É o semiárido, é o Jequitinhonha, é o vale da região norte, o vale do Tapajós, comunidades indígenas. Nada contra Brasília, São Paulo, Florianópolis, mas o Brasil profundo, onde está precisando, é ali que a gente vai chegar primeiro, porque é ali que a gente precisa garantir acesso. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, disse que o governo vai implementar o 13º salário ao programa Bolsa Família e recurso adicional para famílias com jovens que participam do Progredir, programa federal de capacitação para o mercado de trabalho. Agora, com o 13º, que o presidente Bolsonaro anunciou, nós estamos com o maior poder aquisitivo esse ano, no final do ano, as famílias do Bolsa Família vão ter o maior poder de compra de alimentos da história do programa. Nós estamos criando um benefício adicional. A família que tiver o jovem fazendo esse neném, tiver fazendo um curso de capacitação, ela vai ganhar mais R$ 50,00, R$ 48,00 por jovem por mês. E vale destacar que hoje é só apenas o primeiro dia de evento. Até a próxima quinta-feira, outras autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário vão participar do encontro. Eu volto com você, Alessandra. Muito obrigada, Pablo, pelas informações. Um bom trabalho para você. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, também participou do evento para apresentar como o governo vai ajudar os municípios a equilibrar as contas. Vamos saber mais na reportagem de Márcia Fernandes. Menos verba concentrada na União e mais dinheiro para os municípios investirem em saúde, educação e infraestrutura, um pacto federativo entre União, estados e municípios para desconcentrar os recursos é a meta do ministro da Economia, Paulo Guedes, defendida na Marcha Brasília em defesa dos municípios. Toda a nossa campanha foi feita em cima dessa ideia de desconcentrar recursos, poderes, recursos financeiros e atribuições. E nós vamos ter que fazer isso acontecer. O nosso primeiro olhar para isso é um olhar de curto prazo. A Marcha Brasília em defesa dos municípios é o espaço onde prefeitos, secretários, vereadores e representantes que cuidam da gestão dos municípios conversam com o governo federal. Maneiras para aquecer a economia, reduzir o desemprego e reajustar as contas públicas são alguns dos temas que o governo federal tratou aqui. A criação do Imposto Único Federal vai diminuir o número de impostos no país. E a outra notícia é, aos poucos, diminuir o preço do botijão de gás. A ideia é aumentar a competitividade na exploração de petróleo e gás, que geraria uma arrecadação de até 1 trilhão de dólares nos próximos 20 anos e impactaria no bolso do brasileiro. Nós vamos botar o gás para fora, nós vamos botar o petróleo para fora. Já existe um programa também que nós estamos fazendo o choque da energia barata. Daqui a dois anos, o botijão de gás vai chegar pela metade do preço na casa do trabalhador brasileiro. E o governo quer também simplificar a abertura de empresas, reduzir o número de funcionários públicos e digitalizar o trabalho nos órgãos públicos. Além dessas ações, a aprovação da nova Previdência foi destacada. Essa reestruturação é principalmente para ajudar os mais pobres, os mais humildes, aqueles que se encontram na base da pirâmide social do nosso país. Ivan Chagas é prefeito da pequena Ajuricaba, município com pouco mais de 7 mil habitantes no Rio Grande do Sul. Ele acredita que com essas medidas para aquecer a economia e com mais verbas para os municípios, vai ficar mais fácil resolver os problemas que afetam o dia a dia das cidades. Esse processo que vai acontecer, vai haver um desenvolvimento dentro do próprio município e quem precisa é a base, que é o município. Partido da base, da produção de lá, vai ter retorno também. Então vai ser um processo ótimo para os municípios, dessa forma que eles colocam. O porta-voz da Presidência da República falou agora há pouco no Palácio do Planalto. Vamos falar então com a repórter Gabriela Noronha, que acompanhou. Olá, Gabriela, boa noite. Boa noite, Alessandra, uma boa noite a todos. É isso mesmo, o porta-voz da Presidência da República falou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto com a imprensa sobre a reunião do Conselho de Governo. Essa reunião também ocorreu aqui no Palácio do Planalto no período da tarde e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e também de ministros de estados e autoridades. Segundo o porta-voz durante a reunião, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que vai exigir que num prazo de até 18 meses sejam revogadas, ou seja, parem de valer decretos, normas, portarias e resoluções que não têm mais função e servem mais para atrapalhar os negócios do que ajudar o cidadão e empresas. E é uma forma de diminuir a burocracia de acesso a essas normas e também uma forma de diminuir o Estado. E na área da saúde, o porta-voz destacou que amanhã começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. O mutirão vai até 31 de maio e será feito em duas etapas. A primeira, durante a primeira, serão imunizadas crianças de um ano de idade a menores de seis anos e também gestantes e mulheres que acabaram de ter filhos. E no combate à dengue, Alessandra, uma boa notícia. O porta-voz da presidência anunciou que a vacina contra a doença deve ficar pronta, deve estar pronta aí até o ano que vem. E mais cedo, aqui também no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro deu posse ao novo ministro da Educação. Eu acompanhei a cerimônia. Vamos assistir a reportagem. Melhorar a qualidade da educação no país, usando de forma mais eficiente os recursos que já estão disponíveis para o Ministério. Esse foi o recado do novo ministro da Educação, Abraham Vaintrago, em discurso de posse no novo cargo. Na função de ministro da Educação, esse vai ser o meu papel. Entregar o que foi prometido no plano de governo, bem sucintamente, é mais com o mesmo que a gente já gasta. Com o que a gente gasta em relação ao PIB, a gente tem que entregar mais. Os indicadores do PISA colocam o Brasil entre países muito abaixo da média. À frente da pasta, Abraham disse ainda que espera, junto de toda a equipe de governo, trabalhar para colocar o Brasil na rota da esperança. Tenho certeza que eu vou conseguir entregar o resultado esperado. Agradeço a confiança do presidente, do ministro Onyx, de todo o corpo que segura essa nova administração. E que eu tenho certeza que vai conseguir mudar a cara do Brasil e a direção que a nação estava seguindo. O presidente Jair Bolsonaro disse que Abraham Weintraub foi escolhido por sua ampla experiência em gestão e conhecimento na área e falou sobre o que espera do novo ministro. O que a gente quer do Abraham aqui como ministro da Educação? Que ele faça dos nossos jovens, nossos filhos e netos, melhores que seus pais e avós. É isso que eu espero, que toda a sociedade brasileira espera do Abraham. Eu sei que não lhe faltará empenho, dedicação, patriotismo, entrega para atingir esse objetivo. E ele, assim como os demais ministros que estão aqui, tem carta branca para escolher todo o seu primeiro escalão. Os portos brasileiros vão receber mais investimentos. São quase 650 milhões de reais em contratos. Oito foram assinados para adesão de terminais de uso privado, com investimentos de 235 milhões de reais nas regiões Norte, Nordeste e Sul. Também foram assinados dois contratos de arrendamento no porto de Itaqui, no Maranhão, e de uma área no porto de Santos, São Paulo, com investimentos de 413 milhões de reais. Para o ministro da Infraestrutura, o governo aposta na parceria com a iniciativa privada para alavancar o crescimento do país. A gente está aqui pronto, de portas abertas, para fazer o que nos cabe, que é abrir o caminho para que a iniciativa privada trabalhe, tanto nos portos organizados quanto nos terminais privados. As duas formas de provisão de infraestrutura portuária vão ter a nossa atenção. A gente está pronto também para dialogar com o setor e discutir a regulação, para tornar a regulação mais simples, tornar os processos mais certos, que a gente precisa de velocidade. A gente acredita no potencial do Brasil. A partir de amanhã, TV Brasil e NBR serão um mesmo canal, e em TV aberta. Nós vamos unir esforços para levar para você, cidadão, todas as notícias e programas premiados. Na nova TV Brasil, você vai continuar acompanhando as notícias do governo federal e muito mais. Veja agora como será a programação que entra no ar amanhã. De uma ponta a outra, ligando todo o país, Nova TV Brasil. A TV de todos. A história do nosso povo em cada região. Todo mundo assiste. Todo mundo entende, todo mundo se diverte. TV Brasil Animada Especial. O primeiro jornal em libras da TV brasileira. A notícia chega pela língua brasileira de sinais. Brasil em dia, todas as informações do governo federal. Em seguida, a programação é deles de novo. Para aprender e se divertir. TV Brasil Animada. Um dos programas mais queridos do Brasil. Sem censura. Cenário econômico com a economia do seu dia a dia. Depois... Um, dois, três e... É a vez dos jovens na TV Brasil Animada. As notícias do Brasil e do mundo chegam pelo Repórter Brasil. Logo após, todos os esportes se encontram no estádio. E para fechar a faixa ao vivo, fique ligado. As últimas sobre cultura e tecnologia. Além de flashes com informações da Presidência da República e ministérios durante toda a programação. De segunda a sexta, 10 da noite. Nosso horário nobre tem uma faixa especial para cada dia. Segunda, esporte total. Terça, informação. Quarta, cinema. Quinta, Brasil na faixa. Sexta, cultura nacional. Música E no fim de semana, muito mais novidades com informação e diversão. Olha só de onde nós chegamos. O Brasil passa aqui, na nova programação da TV Brasil. Nós ficamos por aqui. Então, lembrando que amanhã a gente se encontra na nova TV Brasil, com uma programação feita toda para você, cidadão. Obrigada mais uma vez pela companhia e uma ótima noite para você. Música 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 Música